Bem-vindos ao Palpitão da Rodada, o programa mais legal disso daqui, o programa que bomba demais, que eu acerto tudo e não tô nem aí pra nada. Menos, menos, não. Beleza, galerinha? Este é o Palpitão da 17ª Rodada. Cara, não sei, eu só sei que eu tô a voando. Você tá voando, tio? Você, você tá no mês da sorte, vai ganhar em casa logo esse mês, senhor. Galera, antes de começar a palpitar sobre a 17ª Rodada do Campeonato Brasileiro, vamos só lembrar que o primeiro colocado não paga nada, o segundo colocado paga uma cesta básica a um orfanato que a gente vai escolher aqui nos comentários no final do campeonato. E o terceiro colocado pega essa cesta básica, leva até esse local que nós vamos escolher, cantando o hino do primeiro colocado. Certo, Rodrigão? É, gordão, tá feio pra você, velho. Tá feio é pra você, você tá morrendo com essa tosse do caralho. É, tô com uma febrinha legal, mas vai passar. É, mas sim, daqui uns dois, três anos já passa. Galerinha, vamos saber então a pontuação, como é que está. Eu tô em primeiro ainda, Rodrigão? Tá, tá em primeiro, de baixo pra cima. Gordão tinha 69 pontos, acertou logo 2, 2 pontos. Gordão com 2 pontos, foi pra 71 pontos, continua na lanterna, entendeu? Hoje ele vem de amarelo, tem uma lanterna mesmo. Eu ganho, eu ganho com menos pontos também, que nem a terceira, ganha? Ganha, 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 fica tranquilo, ganha o que você ganha, assim. Ganha um bom e encantado. Pedrão, que tinha 72 pontos, acertou 8, miserável. Quanto, mano? Quanto que eu tirei do céu, Rodrigo? Foi pra 80 pontos. Mas, quem ainda é o macho predominante desta mesa, o alfa, o mano, o pato, tá ligado? O que acontece? Que tinha 78 pontos, acertou mais 5 pontos, agora eu moro na casa dos 83 pontos. Quer dizer que eu já tirei 3, eu tô a quanto? A 2? A 3? Eita, mano! Falei, mano, muito caralho. Já é a segunda vez que eu faço a dança da Vitória. É a coisa que eu gosto dessa pança dançando do nada, assim, sabe? Aquela mula. É a segunda vez que rola a dança da Vitória. Edição, mete zoom na pança. É mula sem cabeça, ele corta o cacete da cabeça dele e fica só essa pança rodando aí. Galera, vamos embora então pro copo, então? É, Figueirense versus Vitória. Ah, Figueirense e Vitória? Tranquilo, 2x1 Figueira. 2x1 Figueira. Ah, os caras vão me copiar agora, eu só posso copiar. Ah, vai tomar no seu cu, rapaz. 1x0 Figueirense. Esporte versus Atlético Planaense. Ah, Atlético tá com uma draginha. 2x0 esporte. 2x1 esporte. 2x1 esporte. Atlético Mineiro versus Santa Cruz. Arrasta esse joguinho. É... Vamos de 3x0 Atlético. Eu vou de 3x1 Atlético. Eu vou de 2x0 pro Atlético. Fluminense versus Macaca, Ponte Preta. É... 1x1. É... 2x1 Fluminense. É... 1x0 Fluminense. São Paulo versus Chapecoense. Eita, vamos por... Lá no Morumbi. 2x1 São Paulo. É 11 horas, né? 11 horas da manhã. São Paulo vai ser 3x0. Eu vou de empatezinho, né? Pra manter a Zordi. Vamos de 1x1. Santos versus Cruzeiro. A Raposa. Lá na Vila. Vamos de Santos 2x0. Santos 2x0. Também acho. Santos 2. Cruzeiro 1. Inter de Porto Alegre versus Corinthians. Inter de Curica. Curica vai aí, mano. Vai subir o Inter. Com certeza. Vamos de Inter 1x0. Inter 2x0. Timão 1x0. Curitiba versus Mengo. Eita, Curitiba 1, Mengo 1. Curitiba 1, Mengo 2. Curitiba 0, Mengo 1. Botafogo da Massa versus Palmeiras. Eita. Essa é a parte da massa. Palmeiras 2, bota 1. Palmeiras 1, bota 1. Palmeiras 1, bota 1. E Ameriquinha versus Grêmio. Pra fechar a 17ª rodada, fecha a tampa do caixão. Seu palpite, Pedrão. Tá, vamos de Grêmio 2x0. Ah, eu vou de Grêmio 2x1, hein. Ameriquinha vai achar um gol. Eu acho também que o Ameriquinha acha um gol. Vai ser 2x1 para o Grêmio. Certo? É isso aí, mano. Fechou o palpitão da 17ª rodada? Fechou. Morreu? Ó, só pra avisar que semana que vem tem mais danciana vitória que eu vou passar o nada. Próxima semana eu vou te chamar líderes. Não aconteceu o movimento. Parou, Pedrão. Parou. Já deu o seu tempo já. Vai, vai. Não concorda com os nossos palpites? Deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa aquele like maravilhoso. Clica aqui em cima que tem cardzinho. O mercado do cartão lá fecha às 2 horas da tarde. Não perde de escalar o seu time. Nossas dicas estão aqui, certo? Tchau, tchau, tchau. Valeu. E aí E aí E aí Tchau.